Saudações, esta é mais uma videoaula do professor Glauber Santiali. Nesta videoaula, eu irei demonstrar como se faz este exercício de criação 3. Muito bem, neste exercício foi proposto que se utilizasse apenas acordes do campo harmônico de Dó maior e os acordes do primeiro grau, do segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto graus. O sétimo grau não será utilizado neste exercício. Então, eu vou anotar aqui. Muito bem, então são estes os acordes. Primeiro grau maior com sétima maior, segundo grau menor com sétima, terceiro grau menor com sétima, quarto grau maior com sétima maior, quinto grau com sétima e sexto grau menor com sétima. Como está em Dó maior, nós vamos usar os seguintes graus que eu já anotei aqui embaixo. Como está em Dó maior, ficará Dó maior com sétima, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá maior com sétima maior, Sol com sétima e Lá menor com sétima. Muito bem, então vamos lá, atividade. Estes são apenas dos compassos de contagem, não estão contando para a contagem dos compassos da peça. Não escrevo nada neles. Está falando deste compasso menos um e do compasso zero aqui, né? Muito bem, então não é para escrever nada nesses dois. A música começa apenas aqui no A. Vamos observar aqui, está escrito melodia, aí está escrito assim. Esta é a parte da melodia. Após escolher os acordes, modifique as notas mantendo o ritmo. Então vamos ver, aqui nós temos acordes que nós vamos escolher. E aí eu mantenho o ritmo das notas e vou modificar as notas. Escolha notas de acorde ou notas de inflexão melódica. Lembre-se de fazer algo fácil de cantar e de memorizar. Com uma extensão máxima, utilize uma décima. Bem, nós vamos fazer isso a cada passo, tá? Então, vamos primeiro realizar essa primeira parte, que é após escolher os acordes. Então vamos escolher os acordes, tá bom? Então vamos lá, a primeira parte é escolher os acordes. Eu venho aqui, eu vejo aqui na música, aí vamos ler o que está escrito. Este é o compasso 1 da parte A1. Aqui a música inicia com o acorde do primeiro grau. Isto é o que normalmente ocorre, por isso não mude este acorde. No compasso, apenas ajuste as notas da melodia. Então depois eu vou ajustar a nota da melodia. Por enquanto eu só estou colocando a cifra. Bem, quais são os acordes que eu posso usar? Dó maior com sétima maior, Ré menor com sétima, Mi menor com sétima, Fá maior com sétima maior, Sol maior com sétima e Lá menor. Então vamos lá, vamos escolher. Nós temos aqui a parte A, que tem 8 compassos. Aí então eu tenho que pensar o que eu vou fazer nesses 8 compassos. Sendo que o primeiro compasso eu já tenho esse acorde aqui. Ó, continuando a parte A, mais 8. Bem, o segredo para fazer uma canção tranquila, ou realizar esse exercício de forma tranquila, é escrever acordes simples, sem querer complicar muito. Então, vamos pensar o seguinte. Cada vez mais variedade eu usar de acordes aqui, pior vai ficar. Tá? Vai virar uma salada de frutas se eu ficar usando todos os acordes ao mesmo tempo, ou ao mesmo tempo não, seguidos. Então, eu vou usar apenas alguns acordes. Então, por exemplo, nessa parte A eu vou usar, sei lá, 4 acordes, só 4 acordes. Aí eu vou escolher, ó, Dó já está aqui. Então, eu vou usar Dó, Lá menor, qualquer um. Eu vou pensar Ré menor e Sol maior, por exemplo. Tá bom? Então, agora eu vou usar um por compasso. Isso também é uma decisão minha. Eu podia ter usado um a cada dois compassos, mas eu vou usar um por compasso. Tá? Um acorde por compasso. Então, o primeiro acorde já está pronto. Vamos ver esse outro aqui, ó. Selecione a nota e aperte Ctrl K para colocar a cifra. Se você nem anota, Ctrl K. Então, vai. Eu vou pôr aqui Lá menor, com sétima. Agora eu posso tirar essa informação daqui, para não atrapalhar. Aí eu vou colocando no outro também. Isso eu memorizei, né? Eu memorizei aqui. Eu quero pôr Dó maior com sétima maior, Lá menor com sétima. Agora aqui eu vou pôr Ré menor com sétima. Aqui eu estou apertando a barra de espaço. Sol com sétima. Agora, nessa continuação do A, eu quero repetir a mesma coisa. Dó maior com sétima. Isso é porque eu quero. Eu podia fazer qualquer outra coisa. Mas eu quero fazer uma coisa simples, né? O meu objetivo é a simplicidade aqui. Eu não quero ficar fazendo tudo diferente ou colocando tudo variado, não. Então, ó. Ficou bem simples, né? Eu tinha escolhido daqueles seis acordes que eu tinha. Eu escolhi quatro, que é até uma boa variedade, né? Quase todos, no caso. Aí, mantive o Dó. Aí, acrescentei esse Lá, Ré e Sol. Muito simples a harmonia, mas é esse o meu objetivo. Bem, agora que eu já escolhi essa harmonia dessa parte A, aqui, ó. Eu tenho que escolher a melodia, né? Eu poderia fazer a harmonia da música inteira. Tá? Mas eu vou fazer só da parte A primeiro, tá bom? Então, ó. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa parte do piano e do baixo para tocar as notas corretas, tá? Para tocar essa cifra. Então, eu vou mudar o piano e o baixo. Tá bom? Então, ó. Dó maior com sétima maior. Já está escrito aqui. Si, Dó, Mi, Sol. Já tem as notas aqui. E o baixo já está aqui em Dó. Vamos ver esse outro aqui, ó. Lá menor com sétima. Então, eu vou mudar aqui alguma nota aqui, ó. Aqui, ó. Lá, Dó, Mi, Sol. Já deu Lá menor com sétima. Agora, só tenho que mudar o baixo. O baixo tem que ficar a nota Lá. Vou fazer assim, um jeito bem simples de vocês verem com o mouse mesmo, tá? Ó. Muito bem. Vamos ler o que estava escrito aqui, ó. Neste compasso abaixo do piano está pronta. Como se vê, temos duas notas da tetrade na clave de Fá e outras duas na clave de Sol. Certo? Tem duas notas aqui e duas aqui. Ó. Vamos observar o que se falou do piano aqui, ó. No piano, utilize apenas dois pentagramas para tocar as quatro notas da tetrade. Duas notas por clave. Entre a nota mais grave e a mais aguda não deve haver mais que uma oitava. Então, ó. Entre o Si e esse Sol tem uma sexta. Não tem mais que uma oitava. Entre o Lá e o Sol tem uma sétima. Então, tá tudo bem, por enquanto. Ó. As notas do piano não tem que ser na ordem fundamental, terça, quinta e sétima. Tanto que aqui eu coloquei sétima, fundamental, terça e quinta. Então, em qualquer ordem pode aparecer o piano. Aliás, varia a ordem. É o que está falando, né? Fica interessante. O ideal é que o pianista não fique mudando muito a mão de lugar. Então, ele não tá... Aqui ele vai mudar pouco a mão de lugar. Aqui ele só vai mudar uma nota. Tá vendo aqui, ó. Sol, Mi, Dó. Praticamente ele vai manter o mesmo dedo. Sol, Mi, Dó. Só vai mudar o Si pro Lá. Então, tá indo bem aqui. Bem, o compasso já está feito. Como vemos, o baixo está na fundamental do acorde. Então, os baixos a gente sempre vai manter no estado fundamental nesse exercício. Uma coisa que você tem que estar atento é que este exercício é pra... Você ir pensando coisas de como criar uma canção. Tá? Não são normas que você... É obrigatório sempre ficar assim. Algumas é meio óbvio que sempre vai ser assim ou... Mas outras não. Certo? Então, isso é um exercício pra você treinar. Tá? Não quer dizer que toda música tem que ser dessa forma, de maneira alguma. Tá? Possibilidade. Que é a proposta do exercício. Muito bem. Agora, só é mudar todos os outros acordes, ó. Ré menor com sétima. Bem. Eu tô tentando... Mexer o menos a mão possível. Tá vendo? Eu mantenho as notas... Mais próximas possível, ó. Que era... Lá ficou lá. Dó ficou dó. Tá? Vai ficar mais elegante pro pianista tocar isso aqui, ó. Bem. E assim por diante. Como são os mesmos acordes, eu vou copiar. Seleciono aqui no primeiro. Aperto shift. E seleciono o último. Aí eu dou o ctrl c. Ó. Como eu sei que são os mesmos acordes, eu vou colar aqui, ó. Pronto. Mesmos acordes aqui, ó. E o baixo... Tem que escrever o baixo. Bem. Eu vou dar um pause aqui e vou mudar o baixo. Depois já vai estar tudo escrito. Muito bem. Olha. Já completei o baixo. Já tá então escrito tudo certo. A cifra. O piano correspondendo a essa cifra. E o baixo correspondendo também a cifra. Tá bom? Então... Observe que todos os acordes estão no estado fundamental, ó. O que importa é o baixo pra dizer que está do tal acorde. Tá vendo? O piano não importa. Por quê? Porque o baixo tá tocando a nota mais grave naquele momento. Muito bem. Agora nós vamos à próxima etapa. Que é mudar as notas da melodia. Aí tem uma indicação que é pra fazer o seguinte. Pra usar ou notas de acorde ou notas de inflexão melódica. Muito bem. Então, nota de inflexão melódica seria a apogiatura, nota de passagem, bordadura e aquelas outras lá. Todas aquelas possibilidades. Vamos agora, então, pensar numa melodia que fique interessante aqui. Ó. Eu vou... Ó. Vamos tocar... Sempre a gente tem que fazer ouvindo. Então, sempre tem que apertar play aqui, ó. Pra ouvir. Tá? Eu não escolhi o compasso correto, né? Clico na nota e dou play no compasso. Clico. 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 Então, sempre você tem que ouvir. Pra saber o que tá fazendo. Tá? Aqui eu não vou ouvir muito porque na gravação não vai sair muito bem o microfone. Clico. 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 Clico.